Existem dois tipos de pessoas, os recebedores e os ligadores. Ligadores são mais populares porque eles ligam. Ligadores não se apertam, eles têm um oi e com oferta de Natal a cada um real de recargo bem na hora mais dez reais pra ligar no mês pra qualquer oi fixo. E ligam mesmo. É ele, ele me ligou. Não diga ligue pra mim, diga eu ligue pra você. Coloque um oi chip, seja um ligador. Ui!